Fala, pessoal! Minha caminha é muito maior. Tá, vamos começar de novo. Fala, pessoal e pessoas, tudo bem com vocês? Nossa, pessoas e pessoas. Vamos começar de novo, vai. Fala, galera, tudo bem com vocês? Galera, eu falei? Falei, galera. Fala, galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui, vamos fazer mais um vlog. Não, não vou falar igual, gente. Nossa, meu cabelo, mano. Meu cabelo, tá? Vamos começar. Fala, galera, tudo bem com vocês? Aqui é o Pedro. Como vocês me conhecem? Tô pensando em que eu vou falar, velho. Em que que eu vou falar? Meu Deus, deixa eu deitar aqui na minha cama. De boas. Não, eu não vou deitar, não. Fala, mano. Tudo bom com vocês? Estamos aqui. Para fazer um vlog. Um vlog. Um vlog. Muito louco. Não é muito louco? Só no meu quarto faço vlog. Bom, mano. Pra quem não conhece meu quarto. Ele é bem pequeno. Mas logo, logo eu vou mudar de casa de novo. Uma pessoa que gosta de mudar de casa é eu. Então, mano, o vlog de hoje vai ser... Você tem medo de que? E aí, galera, no outro vídeo eu vou fazer pagando um desafio que meu inscrito deixou. É isso, inscrito. Tá. O desafio... Um vlog... Peraí. Ai, é muito difícil fazer isso. Tá. O vlog de hoje vai ser... Você tem medo de que? Você tem medo de que? Tá. Gente, você vai deixar aí no seu comentário. Você vai deixar... Enfim, perfume. O meu beck acabou. Você vai deixar aí no comentário os seus medos. Conto com vocês. Não vai me deixar na mão, né? Esse vídeo tem que chegar a 20 likes. Pedindo pouco pro iniciante. Muito ainda, né? Tem 4 vídeos. 17 inscritos só. Muito triste isso. Já deixou o seu medo? Nossa. Por que eu fiz isso? Eu vou dar... Eu vou dar... 5... 10 segundos pra você deixar aí no comentário o seu medo. Pronto. Acabou o tempo. Acabou. Se estiver voltando, acabou o tempo. Acabou. Acabou, mano. Acabou. Já era. O tempo já é. Já é. Tá. Você deixou aí no comentário o seu medo. Eu vou falar do que eu tenho medo. Eu tenho medo. Tipo, esses dias eu fui no rio. E tipo, um rio muito lindo, mano. Tem uma cachoeira assim, ó. Muito lindo, viu? Tá ligado? Eu fui no domingo. E tipo, eu fui no rio. E tinha uma cascavel, velho. Ela é enorme, mano. Sério, a cascavel era daqui, assim. Aqui, mano. Meu Deus. Ela era enorme de grande. E tipo, eu fiquei olhando pra aquilo dali assim. E ela assim, ó. E eu ia deixar até cachoeira, né? Eu ia dar um chipão de lá de cima. Eu ia virar dois mortais, seis mortais. E que se dane. E tipo, na hora que eu fui fazer isso daqui, que eu olhei pro lado assim. É cascavel, mano. Tipo, eu tava aqui, ela tava lá. Tá ligado? Aquela meia ali jogada no chão. Ela tava lá. Não sei se dá pra vocês verem. Essa meia aqui, ó. Daqui da parede. Até aqui em mim assim, tá ligado? E eu olhei. Meu Deus. Eu já desci tudo. Eu cheguei lá por aqui, ó. Tudo rasgado aqui. Olha a minha perna aqui. E vai. Eu tenho medo de cobra, mano. Morro de medo de cobra. De cobra. Nossa. Eu sonhei com cobra. E tipo, o meu medo. O meu medo. É esse medo meu. Tá ligado? Eu tenho muito medo de... Ei, bem que seu de Deus, minha toalha caiu. E eu volto. Pessoa quando não tem paciência, faz aquilo com a toalha. Tô muito raiva. Eu voltei aqui. Meu pai me chamou, né? Mas nada demais. Então, mano. Eu tenho muito medo de... Cobra, velho. Eu sonho com cobra de medo. Tá ligado? Você quer matar alguém com medo do gosto? Acaba com o perfume na goveca, quebra ele e tipo, mata. Ai, ai. Acabou, mano. Colocar água aqui e zoar meu pai. Ou verdade, mano. Você quer ver eu, eu drenando alguém? Deixa aí nos comentários que o seu vídeo vai estar disponível. Bom, mano. Assim que ele só dormir, eu vou catar o perfume. Esses dois aqui encher. Não, isso aqui não conta, né? Pegar da minha mãe e encher de água. Tá ligado? E na hora que eu não for espiar, como é mudar? Não me espio. He, he. Vai ser muito raiva. Tamo junto. Ha, ha. Tá. Nossa, eu tô muito morgado. Tô preguiça aí de gravar. E, tipo, você quer ver eu fazendo desafios? Tal. Tudo mais? Vlog, tag. Desafio. Mano, é... Eu não estou colocando intro no meu canal. Porque, por enquanto, eu tô gravando com o celular. Com o celular? Porque eu não posso nem falar o nome. Então, eu não tô colocando intro. Porque meu celular não tem espaço, tá ligado? Mas, se você souber de um editor da hora, deixa aí no comentário também. Deixa o celular que se você não é inscrito no canal e você não tem uma conta. Cria uma conta, se inscreve no canal, porque você não pode estar deixando aqui. E, mano, eu vou fazer um desafio. Eu não acredito que eu vou fazer isso mesmo. Eu não acredito. Se esse canal, até agosto, chegar a 100 mil inscritos, meu Deus do céu. Eu vou sortear um negócio muito louco. É segredo. É segredo. Se esse canal chegar a 100 mil inscritos... 100 mil inscritos... Falando sério. Se esse canal chegar a 100 mil inscritos, eu faço um sorteio muito louco, muito louco. E, galera, você que assiste esse vídeo, passa pros seus amigos. Os amigos, seus amigos, seus amigos, seus amigos. Passa até pra sua família inteira, mano. Se inscrever no canal. Vai estar ajudando-me aí. E, conforme até o tempo, se eu chegar a 100 mil inscritos até agosto, vou sortear um negócio de vocês. Tipo, é muito louco. Eu queria ter e eu vou sortear. Caramba. E dois negócios. Se chegar a 100 mil inscritos até final do ano, por favor. 100 mil inscritos. Tá lançado o desafio aí. 100 mil inscritos. 100 mil? Mas 100 mil inscritos até agosto. Dois overboard. Hum, falei o nome. Ou não. Um overboard. E, tipo, você vai deixar o seu nome aí no comentário. Tipo, você vai deixar os negócios aí. Os três negócios que eu falei. Mais o seu nome aí no comentário. Tá? Que eu vou escolher o nome. E, tipo, se você mora aí em São Paulo. Quem vai se inscrever no canal? Se chegar a 100 mil inscritos, mora aí no São Paulo, Goiás. São Paulo, Goiás e a Norte. Até aqui em Paraná. Tipo, se morar aqui. Eu moro no Paraná, né? Ai, caramba. Eu moro no Paraná, no Jardim Verano. Tá ligado? E, tipo, até o Nova Aliança. Até o Ouro Verde dá pra vir aqui pegar, tá ligado? Então, tá sorteado aí o prêmio. Um overboard. Eu não sei falar isso direito. Muito legal. Nossa, mano. Eu queria ter um overboard. 100 mil inscritos até agosto. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like. Se inscreva-se no canal. Valeu, valeu, valeu. Deixe o seu medo aí no comentário. Ativa o sininho que você vai estar... E, tipo, se você não ativar o sininho, o YouTube tá com um problema que não tá lançando vídeo direito, tá ligado? Mas, por favor, ativa o sininho que você está recebendo todos os vídeos. E tchau! Tchau!